É cantar e vamos te lutar, avança já, bandeiras a lançar, e tu virás, achando junto a mim, e assim verás, É cantar e vamos te atorcer, e a luz de novo amanhecer, anunciar a vida que virá, te quero dar, o povo a me lutar, será melhor a vida que virá, A conquistar nossa felicidade, e duplo amor, e vozes de combate, voarão de rão, dançando em liberdade, com decisão, a pátria vencerá, E agora o povo se lança na luta, com voz de gigante, gritando a diante, o povo bonito jamais será vencido, o povo bonito jamais será vencido.